Música O programa Divas está no ar e no programa de hoje a gente vai falar sobre uma vida mais saudável que todo mundo deve procurar, não é mesmo? A gente vai falar sobre alimentação aliada ao exercício físico e também os riscos, os perigos de seguir algumas dicas de internet para esse aspecto. E a gente vai ter uma matéria muito energizante com o Paulo Mineiro e o Fit Dance. O programa Divas começa agora e você acompanha comigo. Música E aqui no estúdio eu recebo a doutora Verônica Cordeiro, nutricionista e a jornalista, também blogueira fitness, Tamara Castro. Ela já ri quando eu chamo ela de blogueira, apesar dos 5 mil seguidores. Você não se considera uma blogueira fitness, Tamara? Boa tarde, obrigada. Eu não gostei, na verdade. Eu sou jornalista de formação, trabalho com comunicação e nunca pensei em ser blogueira. Muito menos fitness, mais obesa ser fitness. E o álcool começou tão de repente, mais de 5 mil seguidores em menos de dois meses. É um pouco estranho, pelo menos. Olha, eu vou começar com a Verônica, porque daqui a pouco a gente vai saber o que a Tamara apronta aí nas redes sociais. Verônica, é o seguinte, a gente tá num período em que todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer buscar uma vida saudável, assim a gente espera. A gente sempre fala que não existe milagre, que a dieta é aliada ao exercício, mas a gente tem também alguns perigos quando se fala de dieta, principalmente quando a gente liga a internet. A gente tá num momento bem perigoso disso, né? Com certeza. Boa tarde, Lili. Muito perigoso. Na verdade, a gente tem muito acesso agora e as pessoas colocam tudo o que elas fazem, né? E aquelas pessoas que precisam, sentem necessidade e buscam uma vida saudável, elas buscam isso, exatamente. Na verdade, buscam pessoas que não são profissionais, adequados a fazer uma orientação correta, né? Porque é tudo individual. As pessoas colocam ali na internet o que elas fazem, né? O que foi feito pra elas, não quer dizer que aquilo vai servir pra todo mundo. Então, esse é o maior perigo, de você pegar algo que alguém tá fazendo e colocar pra você como se fosse algo individual, e não é. Na verdade, é individual. Na verdade, você pega o que a outra pessoa tá fazendo e coloca pra você, e na verdade não é. O seu é individual. Cada um tem uma maneira de dar uma dieta específica, uma atividade física específica. Nem todo mundo é igual, né? Nesse sentido, ninguém vai emagrecer igual. Cada um tem um metabolismo. Então, na verdade, as pessoas precisam procurar um profissional adequado pra seguir uma orientação correta pra ter resultado. Porque, na verdade, você faz um monte de coisa e não consegue resultado, na verdade, né? E aí, ninguém tá dizendo aqui também que você não tem que admirar essas pessoas, que você tem que parar de seguir, né? A gente tem musas fitness aí, que fazem a cabeça da mulherada e todo mundo quer ter aquela roupa, quer a mesma coisa. Mas quando se trata da alimentação, a gente tem que pensar que se não tiver um acompanhamento profissional, isso tem risco de vida, né? Não, na verdade, sim. É até legal você admirar e você buscar uma vida saudável igual o outro tem. Isso até, na verdade, te impunciona, né? Mas, o que que acontece? Como a gente falou que tudo é individual, as pessoas começam a ficar perdidas. Então, assim, às vezes não dá certo, elas vão ficar desmotivadas. Então, assim, precisa buscar uma vida saudável pra todo mundo, todo mundo precisa disso, mas não é exatamente aquilo dali que vai fazer bem pra você. E tem que ter um meio termo também, né? Tá, todo mundo quer ser saudável, mas, gente, e o prazer, e o divertimento, o lazer, o final de semana, a vida com os filhos, com o marido, não dá pra viver só de batata doce, né? Não, por favor, não viva de batata doce. É uma coisa muito monótona, as pessoas acreditam assim, existe a onda, né, do frango com batata doce. Gente, isso não é o melhor, na verdade, a comida, como você falou, é um prazer. Quando você muda o seu hábito, que é isso que a Tamara, né, acredito que tem acontecido com ela, quando você muda o seu hábito, que não é fácil, você tem que estar determinado, você precisa, com a mudança do hábito, você consegue, então você consegue equilibrar. Ah, então eu vou comer, no final de semana tem um aniversário, mas aquilo não vai tornar, não vai mudar a sua vida, entendeu? Porque tem pessoas que dizem assim, comi um bombom hoje porque eu tava com muita vontade. Ah, já que eu comi um bombom hoje, eu vou enfiar o pé na jarca, entendeu? Na verdade é um equilíbrio. Poxa, eu posso comer um bombom? Eu senti muita vontade de comer um doce, eu posso comer um doce, mas na verdade é um equilíbrio, é um todo, não é? Na verdade as pessoas ficam muito neuróticas, não, eu só posso comer isso, só posso comer aquilo. Aí torna a dieta monótona, você não consegue levar aquilo pra frente e você não muda seu hábito de verdade. Você sempre fica naquela, busca e volta, vai, né? Você nunca consegue alcançar o seu objetivo, precisa mudar a cabeça em primeiro lugar. Gente, e a pessoa vira uma péssima companhia, você imagina, você leva uma moça pra jantar, toda feliz lá e ela vai pedir uma batata doce. Gente, para, Tamara, você consegue esse equilíbrio aí, né? Consigo, tô buscando esse equilíbrio, na verdade eu nem gosto de falar de dieta, né? Porque eu gosto de falar de reeducação alimentar, né? Eu cheguei, eu emagreci 33 quilos de gordura, porque eu tive ganho de massa, mas aí eu completo até o que a Verônica falou, a minha mudança foi na cabeça primeiro. Eu fiz poucos emagrecimentos definitivos e aprendi que eu não podia mais comer as minhas emoções, porque eu comia por emoção. Nossa, você vai explicar isso pra gente já já, comer com emoção. Então, eu vou aprender, viu, gente? Porque eu sou nada fitness. A gente vai rapidinho pro Evandro Binelli, que ele tem maquiagens e muita beleza pra mostrar pra gente. Oi, Lívia, estou mais uma vez aqui com o Evandro. E hoje a gente vai fazer o quê, Evandro? Oi, Kessia. Tudo bem, Lívia? Eu optei por fazer uma maquiagem de noiva. Eu vou fazer maquiagem na Estela Menezes, que é a minha modelo, né? Que a gente sempre faz, eu sempre faço trabalho com ela. E ela está sempre trabalhando nos eventos que eu faço. Então, eu vou fazer uma maquiagem pra noiva, pra dar umas dicas pras noivas de plantão de Friburgo. Isso aí. E além de maquiagem, aqui no seu estúdio, o que mais que você trabalha? Então, temos atendimento de sobrancelha, né? Tenho minhas clientes e tem as pessoas que sempre estão me procurando pra fazer o design de sobrancelha. Tenho os cursos também de automaquiagem, maquiagem profissional e o design de sobrancelha. Tem umas turmas que já estão se formando, que está fechando o ciclo agora, né? Que são, tem um curso de dez encontros, tem outro que são três meses. E já estou formando turma pra começar agora mês de agosto e mês de setembro, entendeu? E o atendimento também das noivas, madrinhas, mãe de noiva, mãe de noivo, dama de honra, né? O espaço está aberto pra isso. A gente tem aqui o espaço que dá pra gente poder atender essa noiva, fazer o making of com ela, fazer fotos, né? Tanto com a madrinha, a gente serve um café, um coffee break pras noivas e a madrinha, né? E ela vem pra cá e passa o dia e daqui ela sai direto pro casamento, fazendo, né? Sai pronta e já vai direto pra igreja. Então tá certo, Evandro. Então vamos mostrar a maquiagem? Sim, com certeza. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigada Cassinha, obrigada Evandro. Tamara, explica aí. Comer com emoção, que coisa é essa? Eu aprendi até com a coach que eu fiz, que eu comia as minhas emoções, né? Eu comia porque eu tava triste, eu comia porque eu tava feliz, eu comia por uma recompensa porque eu tive um dia difícil, eu comia por uma recompensa porque eu tinha mandado bem no meu trabalho. A comida é sempre uma moeda de troca e eram as suas emoções, né? Então eu já tinha procurado um tionista, eu já tinha procurado academia, emagreci, voltei a engordar num período de estresse de trabalho e eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu tenho que aprender a lidar com isso. E foi quando eu busquei a coach e realmente mudei completamente de vida. Quem me conheceu há dois anos e meio atrás não é a mesma Tamara. Agora eu busco um equilíbrio, né? Eu tô nessa educação alimentar, tirei várias coisas, mas com acompanhamento de nutricionista, eu malho com um personal, eu faço tratamento estético numa clínica de tratamento estético especializada. E no nosso Instagram, que é o Blogueirinhas da Depressão, que surgiu completamente, eu e uma amiga minha, que também comem por emoções, a gente tem o maior cuidado do mundo de demonstrar o nosso dia a dia, mas dizer que o corpo bonito é onde a gente tem uma pessoa feliz dentro, né? Exatamente. Então assim, se a pessoa é feliz comendo, então coma, gente. Verônica, você vai autorizar aí esse comentário? A curto, médio e longo prazo, acho que tem que comer, porque assim, a vida já é tão chata pra gente ficar sempre nos padrões. Mas eu, Tamara, era uma pessoa triste dentro de um corpo gordo, e eu queria ser feliz. Então eu saí do manequim 48 pro 38. As pessoas achavam que eu era feliz, eu disfarçava bem, mas hoje eu vejo como eu era infeliz. Então acho que tudo na minha vida melhorou, minha relação com as pessoas, relação comigo mesmo, com a minha profissão. Só que no nosso Instagram, que é um pouco diferente, de repente, das Blogueiras Fitness, e por isso que eu morro de rir, porque a ideia era exatamente essa, não ser blogueira. Lá é a vida sem glamour, e eu acho muito engraçado quando eu posto uma foto toda suada, as pessoas falam, nossa, mas você posta uma foto suada, e eu falo, gente, mas tem que suar na academia. É assim, que a gente... A academia é pra isso. Não é pra ir de escola. E quando eu posto um chá e falo, gente, esse chá é horroroso, eu não consigo tomar, é isso mesmo. Ou eu falo, gente, o chá verde é maravilhoso. Gente, não é maravilhoso. Desculpa, deficionista, mas não é. E o legal é isso, é sempre incentivar, o que eu percebo nos seus postos, é incentivar a parceria com o profissional. É estar com o personal trainer, é estar com o nutricionista, está sempre vendo os exames de sangue e tudo mais. Porque se você é de casa, é como eu, é gordinha, mas o exame de sangue está ok, e pra sua cabeça isso está muito bem resolvido, cara, segue a sua vida. Mas se você está sofrendo, quer mudar, procura uma nutricionista, a Verônica está à sua disposição pra fazer isso, né, Verônica? O importante foi o que você falou, é a cabeça, né? É a cabeça, é a mudança do hábito, é isso que a Tamara falou, assim, na verdade, o chá verde, ah, o chá verde não é tão gostoso. De fato, ele não é um chá saboroso, você vai tomar, ai, que delícia, não é igual você está tomando suco. Mas, na verdade, o benefício que ele te traz, quando você tem a sua cabeça naquilo, é o seu objetivo, o benefício que ele te traz supera aquele gosto ruim, que você vai pensar assim, nossa, ele me traz tanto benefício pra eu chegar ao meu objetivo que eu vou tomar. Agora, você ficar comendo uma comida tão monotonia, igual uma batata doce, ovo, batata doce, frango, batata doce, não é assim, eu acho que a gente tem muitas, na verdade, a gente tem uma diversidade, né, muito grande de alimentos que te traz muitos benefícios pra você atingir o seu objetivo do que você ficar numa monotonia. E o que eu acho legal, assim, eu sou aquela pessoa que já tentei todas as dietas do mundo, já fiz jejum, já fiz dieta de chiclete, dieta, 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 entendeu? E nunca resolveu nada, porque eu sou assim, já me assumi assim, tá tudo bem. Mas, uma vez eu fiz uma dieta séria, foi na minha primeira gestação, a Verônica foi a minha nutricionista, e ali eu descobri o prazer de comer coisas que eu não botava na boca. Isso é fundamental. Por exemplo, hoje eu adoro berinjela, ela falou, não, vamos comer, vamos fazer esse prato aqui. O brócolis. O brócolis, o brócolis é assim, duas vezes na semana na minha alimentação, porque eu procurei comer saudável, e não emagrecer ou não, não era o caso no momento, eu tava gestando, não podia nem pensar nisso. Mas isso mudou muito, eu hoje como muito mais coisa, e eu acho que é o mais importante, né, Verônica? Claro, até porque você não pensou em você, você pensou no seu filho, né, lá na frente. Eu abandonei a Coca-Cola, gente. Então, no que que aquilo te traz? Então, na verdade, é o equilíbrio e o mudança de hábito. Na verdade, a gente precisa mudar o nosso hábito, que não é fácil. É cada dia, porque depois, quando aquilo se torna um hábito, vai tipo automático, né? É muito automático. Então, assim, quando você precisa mudar, como a Tamara falou, a cabeça, você precisa pensar no seu objetivo, mudando o seu hábito, você vai conseguir, entendeu? É isso aí, olha, a gente vai ficar aqui pensando, quebrando a cabeça nisso tudo, espero que você pense com a gente, porque a gente corre para o intervalo comercial, mas já já tem mais bate-papo para você. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Nós já estamos de volta e antes da gente voltar aqui com o nosso bate-papo, a gente corre lá para a Roberta, para a Lavínio Sonhos, porque nesse friozinho é importante dormir bonita e quentinha. Oi, Lívia, tudo bem? E aí, gente? Esse friozinho continua, né? E a novidade que nós temos para vocês é que a Lavínio Sonhos está em liquidação. Então, os pijamas de inverno vocês vão encontrar com um ótimo desconto. É a hora ideal para adquirir um pijama de inverno, né? Lembrando que aqui em Friburgo a gente sempre tem uma frente fria, então nunca é demais ter um pijaminha de inverno. Olha esse aqui que eu separei para mostrar para vocês, é um pijama super moderno, não parece pijama. Para quem gosta daquela linha Romoé, que gosta de ficar em casa de pijama, quer buscar o filho na noitada, né? É um pijama que te dá o conforto de um pijama e não parece pijama. Esse aqui também é super estiloso, parece até uma linha de ginástica e, gente, a malha é muito confortável. Esse aqui, quem gosta de uma peça mais fina, mais sofisticada, tem o acabamento em renda, tá vendo? É um pijama muito estiloso. E para os friorentos, uma ótima oportunidade de adquirir um pijama quentinho. Lembrando que o nosso soft é anti-alerte, você pode jogar na máquina, não dá bolinha, é tudo de bom, gente. E lembrando que a linha infantil masculina de inverno também está com desconto. Então, gente, venha para a Lavir e Sonhos. Lavir e Sonhos, todas as noites, todos os dias. Obrigada, Roberta. Gente, olha só, a gente está falando de vida saudável, de mudança de rotina. Você aí de casa, faz algum exercício físico? Está naquela como eu, que gostaria muito de fazer, mas está procurando uma coisa que você, de fato, vai gostar? Então, eu tenho uma dica para você. Essa dica é o Fit Dance. Eu fui até o estúdio do Paulo Mineiro, conferi de perto. E uma coisa eu posso te garantir, a energia é incrível. Acompanha comigo. Como eu disse no estúdio, eu estou aqui no estúdio Fitness do Paulo Mineiro, com o próprio, lógico, que a gente vai te contar sobre o Fit Dance. Uma modalidade aí que está fazendo a cabeça da mulherada, botando todo mundo para dançar. E o Paulo, lógico, que é responsável por toda essa energia. Paulo, conta para a gente o que é o Fit Dance. O Fit Dance é um programa de dança que torna a nossa vida mais divertida através da dança. E como é que ela faz, assim, esse divertimento todo? Como é que a gente bota o corpo em movimento? A aula a gente faz aquecimento, né? Então, as aulas a gente faz de músicas brasileiras e músicas internacionais. O Fit Dance tem várias vertentes. A gente tem o Fit Dance Live, que são músicas internacionais, né? Que é um canal só de música internacional. Então, o portal Fit Dance, que tem também um canal no YouTube, que tem todas as coreografias. E os instrutores, né? No caso, eu e o pessoal que vai vir depois, a gente divide essas coreografias, que estão super na moda. Então, são coreografias top. O Fit Dance tem uma equipe de bailarinos e profissionais, que fazem tudo melhor para a gente. Nós, instrutores, e, consequentemente, para os alunos. Então, quer dizer que os alunos de Friburgo vão estar aí fazendo a mesma coreografia dos alunos do Brasil inteiro, que fazem essa modalidade. Sim. O Fit Dance, a gente trabalha com coreografias unificadas. Então, todo instrutor Fit Dance do Brasil inteiro usa as mesmas coreografias. Então, a gente... Eu dou aula aqui, num estúdio, outro professor dá aula em outra academia e assim sucessivamente. Então, todos a gente faz a mesma coreografia. A gente faz sempre a mesma. A gente tem uma norma que a gente segue e a gente tem que fazer a mesma. Então, você vai ficar super à vontade, viu? Que você vai dançar no Brasil inteiro. E tem aquele clima animado como o da Zumba? Porque a gente que conhece a Zumba aqui sabe que o lance é a animação total. A gente é muito animado. A gente gosta muito de trabalhar com isso. E é uma atividade diferente da Zumba. As pessoas de piano falam assim, qual é a diferença? É bem diferente. Porque a Zumba a gente faz mais ritmo latino. Entende? Músicas que a gente não conhece. Músicas que estão explodindo em outro lado do mundo. Então, é uma vibe diferente. O Fit Dance a gente usa também coreografia músicas de outro lugar. Só que a gente usa mais fã, que usa mais axé. Às vezes a gente usa um internacional. Depende do gosto de cada professor, entendeu? Mas é animado. É um estilo diferente da Zumba. Mas é dança, é animado. Então, a gente tem aula aqui para qualquer perfil. Quais dias da semana? Conta para a gente. Terce e quinta, sete e meia da noite. E terce e quinta, nove horas da manhã aqui. Em Olaria, eu tenho terce e quinta, seis horas. Gente, olha, não tem como ficar de fora, tá? Muitos horários. Isso. Fala para mim. Quem quiser para a Zumba. Tem sábado também. Sábado também, gente. Não tem como ficar de fora dessa. Sábado aberto. Lá em Olaria, dez horas. Então, quem quiser experimentar, é aberto. Aqui também pode experimentar nas aulas. Estou falando assim, aberto para quem quiser ir lá. Sábado de manhã, dez horas. Se quiser conhecer, é lá em Olaria. E aqui no centro, terça e quinta de manhã e terça e quinta à noite. Está livre. Pode vir. É só chegar. E tem Zumba também, viu, gente? A gente vai conhecer o Fit Dance, mas a Zumba que você já conhece, super animação. Você pode procurar aqui o estúdio que você vai ficar sabendo de tudo. Porque tem muitos horários, muitas aulas. E como ele sempre diz, é muito democrático. Está esperando por você. E é claro que eu vou botar o Paulo para dançar. Porque a gente quer ver essa galera fazendo Fit Dance para a gente já aprender um pouquinho. Vem para cá que você vai gostar. Seu amor me tem lá. Você tá tentando forte como o teu amor. Vem para 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 o teu amor. A CIDADE NO BRASIL Vem, gente, vem se você não vem! Muito bacana, né? Até eu arrisquei uns passinhos lá, dancei, fiquei apaixonada. Eu e Cassia, minha produtora e também repórter, ficamos o tempo inteiro atrás das câmeras, assim, movimentando, fazendo todo gingado, porque é impossível ficar parado. Espero que você vá até o estúdio do Paulo Mineiro, confira os horários, faça uma aula experimental. Tenho certeza que você vai gostar. Eu estou entrando nessa onda também. A gente corre para o intervalo, mas já já tem mais Verônica e mais Tamara aqui para você. Na hora de construir, o que conta para você? Meu nome é Gilmar, sou profissional da construção há mais de 20 anos. Para mim, a obra não pode parar. E a Vermar tem a melhor entrega da região. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. O Diva já está de volta e a gente dá uma corridinha lá na Beauty Free, porque tem um tratamento esperando pela gente. Oi, Lívia. Estou mais uma vez aqui ao lado da Jéssica, para a gente falar sobre um tratamento que deve ser feito todo ano. Não é isso, Jéssica? É isso mesmo. Hoje a gente vai falar da esfoliação corporal. E o que é a esfoliação corporal? Então, a esfoliação corporal é um tratamento que é indicado para quem tem a pele muito espessa, muito grossa, quer afinar um pouco a pele, tirar as células mortas, até para poder usar algum produto depois, a pele poder absorver um pouco mais, ter um efeito melhor. E de quanto em quanto tempo deve ser feito esse procedimento? Então, a esfoliação corporal pode ser feita a cada 15 dias. Claro, dá uma variada, porque a gente faz uma avaliação antes, para ver qual é o tipo de pele, se a pele é muito fina, se é mais grossa. Aí a gente vai indicar o tempo necessário. Vamos mostrar um pouquinho de como é feita essa esfoliação? Então vamos lá. E para quem quer fazer essa esfoliação, como faz para encontrar vocês? Então, a gente está localizado aqui no centro de Friburgo, na Praça de Merval Barbosa Moreira, no edifício Dom Pasquale, na cobertura. Quem quiser agendar, pode ligar para o nosso telefone, que é o 2523-4514, ou então vir aqui mesmo. Então é isso, é só vir aqui na Beauty Free e continuar linda. Super obrigada a toda a equipe da Beauty Free. Meninas, vocês devem escutar muitas perguntas, histórias, Verônica, então, de dietas mirabolantes, e de passar muita fome, e de desmaiar. E agora você também, né, Tamara? Deve receber cada mensagem em direct que deixa um nervoso, assim? Na verdade, eu estou muito surpresa, assim. Primeiro que acho que as pessoas têm um pouco de vergonha de comentar, né? Elas vão lá e cumprem o direct que, assim, ninguém vai ver, só ela. Verdade. Mas, assim, o que mais me assusta é as pessoas esperarem algo milagroso. Qual é a pílula que você está tomando? Qual é a cirurgia que você fez? A água quente com limão quantas vezes por dia faz efeito? Espera aí, gente, não é nada disso, né? Tem que errar bastante, né? Experimentar, eu acordo cinco e meia da manhã todos os dias, seis e dez da manhã eu já estou na academia. E, às vezes, eu trabalho até uma hora da manhã e, mesmo assim, não deixo de ir para a academia no outro dia. Um corpo magro só vai ser magro se você tiver uma mente magra e os hábitos de uma pessoa que quer ter esse tipo de vida. Eu fiz uma escolha. E parar com desculpas também, né? Exatamente. Eu parei de me dar desculpas porque tudo para mim era motivo para não malhar, para não comer certo e tudo mais. Então, eu saio de casa sem glamour nenhum, com uma marmita dentro do carro, com comida para o dia inteiro. E quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas se assustam porque elas esperam sempre, eu acho que a Verônica também deve ter isso, um milagre. E não existe milagre. E o que eu fico muito preocupada é que as pessoas me mandam um direct querendo receitas, né? E eu sou jornalista e eu faço questão de falar esse tempo todo porque a minha dieta foi feita para mim, o meu treino na academia foi feito para mim, o tratamento estético que eu estou fazendo foi feito para o que eu preciso. Então, eu tenho muito cuidado e responsabilidade quando eu coloco isso nas postagens, inclusive marcando os profissionais porque eu acho que a gente tem que valorizar o profissional que está conosco, né? Que está nessa caminhada porque eu falo que sem os profissionais que me acompanham, eu não teria saído do manequim 48 para o 38 e perdido, eliminado 33 quilos de forma alguma, né? Então, eu tenho todo o cuidado de dizer, olha, foi feito para mim, para a minha situação, para mim, está fazendo efeito, mas assim, tem que procurar um nutricionista, tem que procurar um professor de educação física. A gente tem um vício de achar que a gente sabe se alimentar. Não, eu estou fazendo reeducação alimentar há dois anos e oito meses e já passei quase mensalmente por ciclos novos de alimentação exatamente para não enjoar, para não ficar monótono, mas acompanhado por um nutricionista. E às vezes eu falo, gente, eu realmente não sei comer. E várias pessoas acham que eu sei, né? Então, acho que as pessoas têm que ficar com muito cuidado, a gente tem muito adolescente que ainda está, que se espelha nessas blogueiras e me preocupa com a anorexia, com a bulimia. Que não é só o ato, às vezes, de expelir, mas o que vai fazer isso na mente dessas pessoas, né? É a responsabilidade, né? De saber que quando você posta alguma coisa, você está falando para milhões de pessoas, pessoas que realmente vão usar aquela sua opinião para formar uma opinião própria. Então, Verônica, esse lance também de buscar a magreza para qualquer custo, isso preocupa muito, né? Quem é pai, mãe, fica de olho na internet, porque para ver o que o filho está fazendo, o que ele está seguindo, para ele não seguir essas dicas de internet que são muito perigosas. Muito, até porque cada fase é uma fase, né? Adolescência, existe uma fase hormonal, então tudo isso mexe muito. Então, na verdade, fazer loucuras, né? Para você ter um resultado, porque todo mundo quer ter um resultado imediato. E, na verdade, né? Isso que a Tamara falou, poxa, eu durmo uma hora da manhã, acordo às cinco para malhar. Mas ela se organizou no dia anterior, ela se organizou no final de semana, por uma semana. A organização também está em primeiro lugar. Disciplina naquilo, né? Disciplina, você tem que se organizar. Poxa, o que eu vou comer amanhã, então eu vou me organizar? Porque se você deixar para você ficar na rua, o que eu vou comer na rua? E você pode, realmente, acabar furando a sua dieta se você não tiver uma organização. E para você, para dar certo, tem que ter organização. Não tem segredos, não tem pílula milagrosa. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Para você sair daquela mesmice, né? Daquela monotonia e você buscar algo novo e você conseguir resultado, mas com organização. Se planejando, final de semana para a sua semana, no dia anterior para o dia seguinte, para você conseguir o resultado. E, com certeza, existem muitas coisas, né? As pessoas postam, essa semana mesmo eu vi uma postagem da dieta do pó. Então, assim, gente, que tipo de pó? Exatamente. Que tipo? Aí a nutricionista que estava falando, estava assim, gente, eu estou preocupada. Do pó, do pó, viemos ao pó, voltaremos. Ela até usou isso. Gente, está tudo virando pó. É chá em pó, é batata doce em pó, é tudo em pó. Gente, e o principal, que é o prazer do paladar. Exatamente. Da conversa, do momento familiar, acaba, né? Isso aí. Então, é complicado. Gente, olha, a gente vai dar só uma pausinha aqui. A gente corre para o Espaço Decor, porque se a gente está falando de ter uma vida prazerosa, tem que ter um sofá dos sonhos, não é mesmo? Olha lá. Eu estou aqui no Espaço Decor e chegou a hora de te falar que aqui você também consegue planejar o seu casamento. Mas é claro, planejar a sua casa, porque quem casa, quer casa. E a Espaço Decor está junto com você nessa. Porque aqui a gente trabalha com a lista de casamento padrão. Aquela que você já conhece, você vem, escolhe os seus produtos e os seus convidados passam aqui e escolhem o que gostaria de te presentear. Só que aqui também, a gente trabalha com uma lista de casamento diferenciada. A lista de casamento por cotas. Os seus convidados vêm, padrinhos, amigos, familiares e dão uma quantia que eles desejarem. E nisso, a gente vai fazendo montante para que você escolha o sofá dos sonhos, aquele quarto que você tanto deseja ou uma mesa de jantar como essa que você está vendo. E olha, as opções são maravilhosas. Por isso, você consegue planejar com antecedência. Os amigos conseguem dar o quanto eles puderem, sem aquela obrigação de ter que completar o preço de um presente. E isso fica assim, muito democrático, muito à vontade, para que você tenha um super presente com várias pessoas te presenteando. Se você for daqueles que não quer aquele monte de utensílios domésticos e você prefere um sofazão, você está no lugar certo. Vem para Espaço Decor, vem saber mais sobre essa lista e vem planejar a sua casa com a gente. Vou te mostrar algumas opções que vão te deixar com água na boca. Vem para Espaço Decor. É isso mesmo. Vá até Espaço Decor e faça uma visita. Eu vou encerrando o nosso programa por aqui. Primeiro, meninas, dizer que eu amei. Obrigada pela presença de vocês. Eu queria que todo o programa fosse assim, sabe? Esse bate-papo bem espontâneo, para que a gente possa falar para você de casa, que se você quer mudar de vida, quer mudar de hábito, a hora é essa. A gente tem que parar de deixar para segunda-feira. Segunda-feira, todo mundo diz que é o Dia Internacional da Dieta. Não. Começa logo. Começa de uma vez, mas com muita responsabilidade. Procure um profissional, uma nutricionista, que possa te dar o encaminhamento. Como elas falaram aqui, é individual. Mas se você está feliz assim mesmo, relaxa, viu? O importante da vida é a gente ter momentos de felicidade. E o paladar, a comida, é uma delas. É claro que a gente tem que fazer tudo com muita cautela, mas a mensagem de hoje é seja feliz e faça como o Paulo. Bote o corpo aí para dançar, que você já tem meio caminho andado. Obrigada e até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.